Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, hoje vim mostrar para vocês a pedido de vários inscritos me perguntando qual o valor máximo que eu posso ter no saldo da minha conta Nubank. Pessoal, quem tiver dúvidas sobre o Nubank, vou deixar na descrição uma playlist para você ir lá tirar suas dúvidas, ok? Então pessoal, não tem valor máximo para você ter na conta Nubank, não tem saldo máximo para você deixar na sua conta Nubank, você pode deixar, pode guardar o valor que você quiser, não se preocupe pessoal, você pode guardar o valor que você quiser, não tem saldo máximo para você guardar. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, até mais, tchau tchau!